Música São Paulo jogando com o goleiro Rogério Senni, número 1 Zé Luiz 23, Anderson 13, Rodrigo 44, Joilson 12, Jean 38, Richardson 20, Hugo 18, Jorge Wagner 7, Borges 17, Aloysio entrando no time com a 14 O mandado pelo técnico Mário Sérgio, que escreveu o nome na história do São Paulo, vai ter o goleiro Galato, número 1 Alex Fraga 2, Danilo 3, Antônio Carlos 4, Chico número 6, Renan 5, Rodriguinho 7, Alain Bahia 8, Ferreira 10, Júlio dos Santos 11 e o Pedro Oldoni com a camisa 9 Vai começar a partida, o árbitro confere os últimos detalhes, temos já dois jogos em andamento O Vitória vai empatando com o Esporte em Salvador 0 a 0 e o Curitiba, jogos no intervalo, vai vencendo por 1 a 0 o Figueirense em Curitiba Apita o árbitro, a bola está rolando no Morumbi, começam as emoções de São Paulo e Atlético Paranaense Toque pelo meio para o Alain Bahia Vai partindo o Rodriguinho, quem recebeu agora foi o Pedro Oldoni, tentou o chute, bateu o cruzado para fora O Jean tocou, Borges protegeu, puxou para a perna esquerda, lançou, olha o Hugo, a chance é boa Galato, salvou o Atlético Cara a cara, o Hugo teve tudo para definir e fazer o gol do São Paulo Movimentou o Jean, Richardson está livre, pode até arriscar Alex Fraga tira Pegou o Júlio dos Santos, melhor para o Richardson, novo cruzamento, Borges dominou, girou, passo perto demais Ente a trave esquerda do Galato, que lance do Borges, você está vendo de novo Dominou e de esquerda né Alex Fraga, lá no campo de ataque, Pedro Oldoni Dominou, puxou para a perna esquerda, limpou o lance, bateu São Paulo começou a rodada na quinta posição Vai perdendo a posição para o Curitiba nesse momento Olha a chegada do Júlio dos Santos na linha de fundo, bateu para trás Gol do Atlético Pedro Oldoni, camisa número 9 Aos 24 minutos do primeiro tempo O Júlio dos Santos foi na linha de fundo A bola passou pelo Rogério E o oportunista, o artilheiro Pedro Oldoni estava lá para conferir Atlético 1, 0 para o São Paulo no Morumbi Hugo Lançou, buscou o Aloysio ali no meio da área Voltou para o Hugo, bateu, pegou o Galato Saiu um foguete hein amigo, boa defesa do Galato Você está vendo de novo Richardson rolou, Hugo recebeu Vai na linha de fundo, fez o cruzamento Tocou no travessão Ele bateu meio esquisito, o Hugo é canhoto Estava lá pelo lado direito O que se espera do jogador ali Miller? Que ele faça o cruzamento de perna direita Ele bateu de perna esquerda e quase marca um golaço Pedro Oldoni tirou, foi lá no combate do Jorge Wagner Recebeu a finta, Jorge Wagner vai cruzar Levantou na área, o toque de cabeça do Zé Luiz Passou perto, foi para fora Boa chegada do São Paulo Está aí o cruzamento do Jorge Wagner Que ao contrário do Hugo Domina aí o fundamento né De fazer o chute com a perna direita Apesar de ser canhoto Vem na velocidade Jean, preparou o cruzamento Jogou por cobertura e a bola passou O Galato estava fora de posição Aí vem o Jorge Wagner A abertura para o Zé Luiz No bico da área, vai fazer o cruzamento Tocou no Danilo Olha a sobra, Richarlison E vai jogar aí no lugar do Zé Luiz Olha a bola para a área A chance para o Rodrigu De primeira, mandou longe do gol do Rogério Senne Vamos nos aproximando dos 45 no primeiro tempo Um para o Atlético, zero para o São Paulo Correu o Jorge Wagner Fez o cruzamento A bola, passou Galato, tirou João Wilson na sobra Salvou Chico Que lance, que bombardeio ali na área do Atlético Paranaense De um para o Atlético Paranaense Gol do Pedro Odônia Aos 24 minutos do primeiro tempo Zero para o São Paulo Os dois times voltaram E não tivemos mudanças para o segundo tempo O Edgar Alencar já já vai confirmar A bola está rolando outra vez Emoções do segundo tempo aqui no Morumbi Vem a bola para a área Galato sai, deu um soco Renan afastou A bola voltou Aloysio ajeitou Hugo de primeira Gol do São Paulo Hugo, camisa número 18 Aos 50 segundos do segundo tempo Empata o jogo Um para o São Paulo Um para o Atlético Paranaense Bola ajeitada ali pelo Aloysio Bola ajeitada ali pelo Aloysio Que fez o pivô Jogou para trás E o Hugo completou de perna esquerda Aí vem o João Carlos Cruzamento para a área Bola sobrou Toque do Hugo De cabeça Passou ali do lado esquerdo Outra chance com o Hugo Bola dominada pelo Richard Lisson Bateu o rasteiro ali na frente Para o Jorge Wagner Levou a marcação Vai para o fundo Olha o cruzamento Aloysio A nossa programação tem hoje A partir das 10 da noite Ipatinga e Santos Náutico e Fluminense Internacional e Palmeiras Olha o Atlético chegando Bola para o Rodriguinho Bateu para fora Acercado tocou de presente para o Borges Olha o São Paulo chegando Tabela, Aloysio Borges na linha de fundo Bateu fechado E Galato tirou Ia no cantinho Toque ali de primeira do Aloysio E a finalização do Borges Pregou pelo rebote o João Wilson Conseguiu o toque para o Jorge Wagner Novo cruzamento Bola alta na área Passou, sobrou Olha a chance Richardson jogou para fora Era o Rodrigo, né? Que estava lá do outro lado Ele limpou o lance Jogou por cobertura Vai encarando o Rodriguinho Levou de lado Fez o cruzamento A bola Passou Galato Pegou Borges ajeitou Olha o Jean Está de frente Arriscou o chute Vandou longe Com a bola para puxar O contra-ataque Ferreira ganhou bem o lance Lá do outro lado O Rodriguinho Parte livre Rogério está fora do gol Olha a chance para o Atlético Bateu o Rodriguinho Jogou longe Longe Teve a chance De novo O Rodriguinho Fogo Bola para o Jorge Wagner Chega o São Paulo Cruzamento para o André Lima Ajeitou Borges Gol Novo São Paulo Borges Camisa número 17 A jogada trabalhada Aos 24 minutos Do segundo tempo Jorge Wagner levantou André Lima ajeitou E o Borges concluiu Tudo de primeira No ataque do São Paulo O São Paulo Vira o placar Dois Para o São Paulo Um Para o Atlético Paranaense E foi o primeiro lance Do André Lima No jogo Já levou Insistiu Márcio Azevedo Ficou isolado Tocou atrás Para o Antônio Carlos Veio cruzamento Para a área Olha o Ferreira Dominou Bateu 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 Rogério Espalmou Que chance Teve o Atlético Paranaense Parou nas mãos Do Rogério Sene A última partida O desvio foi no travessão O Danilo esticou a perna A bola desviou nele E subiu o suficiente Para não entrar Olha só O Galato estava ali no lance E a bola tocou no travessão Escanteio para o São Paulo E o Jean é um jogador Que vem Se firmando Como titular absoluto No meio campo do São Paulo Com a ausência do Hernandes O Borges se movimenta ali na área Bola para ele Girou Protegeu André Lima Gol Do São Paulo E que golaço Do André Lima Na jogada do Jorge Wagner Com o Borges O cruzamento E Mendô de primeira Um lindo voleio André Lima Aos 45 3 para o São Paulo 1 para o Atlético Paranaense Um belo gol Para fechar a vitória Do São Paulo De virada no Morumbi A média do São Paulo No Brasileirão É de 12.490 Nos 10 jogos Que mandou Nos 9 jogos Que mandou Aqui no Morumbi Agora ergue o braço Aponta o centro Do gramado O Célio Amorim Árbitro Caparinense Termina o jogo Vocês ouviram o autor Do terceiro gol Terceiro e belo Gol André Lima Opção do Morissi Eu respeito Continuo trabalhando E graças a Deus Tive a oportunidade De entrar e fazer gol São Paulo De um susto hoje De um susto hoje Virar perdendo Para acordar Olha Complicado De repente Poderia Não virar o jogo Mas Graças a Deus Fez um gol Logo nos 2 minutos Iniciar o segundo tempo Fico feliz Vamos fazer uma excelente partida E sair vitorioso Tive a oportunidade Tive a oportunidade Tive a oportunidade Tive a oportunidade A CIDADE NO BRASIL